Cláudia Semedo tentou ficar em silêncio perante as declarações de Joana Latino no programa Passadeira Vermelha sobre a classe dos atores, mas a atriz e a encenadora não conseguiu. E arrasou a comentadora social assegurando, entre outras coisas, que a carteira profissional do jornalista, já deve ter se perdido, entre guarda-fatos publicitários, diz, referindo-se à publicitação da jornalista da CIC das marcas de roupas e acessórias que usa nas redes sociais. Mas como é que tudo começou? Joana Latino disse no programa de social que os artistas em vez de fazerem tantos discursos miserabilistas, catastrofistas e de autocomiseração, deviam mexer-se, começou por afirmar a comentadora. E uma série desses artistas continuam a não se mexer e se calhar deviam olhar para este exemplo, desta equipa que teve uma trabalheira durante dois meses. Fizeram o inimaginável que foi transformar a adversidade na melhor coisa possível. Isto foi bombástico, isto é que é ter amor à profissão e ter sentido de responsabilidade e de utilidade. Ora, Cláudia Semedo reagiu, depois de outros colegas de profissão terem feito o mesmo, Joana Latino considerava-te uma jornalista fora da caixa. A carteira já deve ter se perdido, entre guarda-fatos publicitários, hoje perdeu-se a caixa. É muito fora e muito triste que alguém com a tua formação continua a olhar para os artistas como os boçais de antigamente, começou por escrever. A arte é parte essencial da cultura dos povos, não serve para entreter. Serve para educar, para construir identidade, para curar esse grande mal-chamado ignorância. Há muito tempo que os artistas e todos os profissionais que te fazem chegar livros, poesia, música, teatro, dança, pintura, escultura e que te ajudam a perspectivar o mundo, vivem em condições precárias. Esta pandemia só veio deixar claro o quão injusto é esse lugar. Trabalhamos, trabalhamos diariamente e arduamente para que o sonho não deixe de existir e para que o pensamento continue a correr solto, acrescentou. E arrematou, opiniões como as que tens dado, que colocam toda uma classe no saco da preguiça e da superfluidade, são vergonhosas e perigosas. Alguém que tem a responsabilidade da palavra deveria usá-la com consciência. O silêncio, quando não se tem nada para acrescentar, é de ouro. Rapidamente viu as suas palavras elogiadas por muitos atores conhecidos e reconhecidos. Núria Madruga comentou o desabafo de Cláudia Semedo, minha amiga, essa pessoa nem merece estar aqui no teu espaço tão bonito e cheio de luz. Mas concordo plenamente com tudo, também Lúcia Muniz, subscrevo, bravo, Cláudia. Diogo Morgado, quando não se tem nada a acrescentar, o silêncio é de ouro. É mesmo grande, Cláudia. Muitos outros atores colocaram gosto e, ou comentaram apenas com um coração. Esta não é a primeira polémica que envolve o Joana Latino. Recentemente a SIC, teve de pedir desculpas públicas por causa de notícias falsas ou com grosseiros erros feitas pela jornalista que está há anos na televisão do Passo de Arcos. E aí E aí